A gente sabe que as músicas... Desfugues da madrugada... Da janela da sacada... Eu vejo o céu... Decorando a praça... Então, vem... Eu te abraço... Se não vier, eu vou te buscar... Você não tem escolha... Conversa se teve uma vez... Em noites a cada vez... Eu quero mais... Eu quero mais... Desumir dessa escada... Apagou das caminhadas... Eu quero mais... Eu quero mais... Então, vem... Eu te abraço... Se não vier, eu vou te buscar... Você não tem escolha... Eu quero mais... 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 Então, vem... Eu te abraço... Se não vieres vou te buscar, você não tem escolha. Se não vieres vou te buscar. Se não vieres vou te buscar, você não tem escolha. Se não vieres vou te buscar. Se não vieres vou te buscar, você não tem escolha. Se não vieres vou te buscar, você não tem escolha. Se não vieres vou te buscar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E você vem pra procurar Atrás da porta eu vou me dar E te ligar agora Eu quero te dar Eu quero te dar Eu prometo Eu sou mais amante Eu não quero Nenhum mais poder Eu já te ligar 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 Atrás da porta eu vou me dar Eu já te ligar Eu já me ligar Amém. 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 Não, tá bom. 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 Tá bom.